Oi gente, bem-vindo ao meu canal, sou a Débora, espero que vocês gostem do vídeo de hoje e gostem do canal, a gente fala sobre viagens, dicas, truques, lifestyle, tudo! Então, fique ligado que toda semana tem vídeo novo. E desculpa aí que eu tô um pouco gripada, então minha voz tá meio assim, mas graças a Deus eu já tô melhorando. Mas então vamos lá, no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre os meus favoritos do mês de outubro. O primeiro favorito do mês é esse copão de água que na verdade eu comprei na Imaginário no Brasil e o que eu gosto desse copo é que ele é de um litro e ele aqui do outro lado ele tem assim as horas e mostra o que você já deveria ter tomado quando chegar assim, tá, então meio-dia já era pra eu ter tomado esse tanto de água aqui, duas horas já era pra eu ter tomado isso tudo aqui. E a ideia é que quando você termina o dia, você bebeu dois litros de água. Então isso pra mim é muito bom, porque eu esqueço de beber água no trabalho, né, eu tô sentada, tô trabalhando assim na minha mesa, acaba que o tempo passa e eu esqueço de beber água. Eu recomendo demais pra quem é igual a mim, assim, não é que eu não gosto de tomar água, mas é que realmente eu esqueço de tomar água. Então isso aqui realmente me ajuda. O segundo favorito do mês, eu vou botar um porém aqui, né. Gente, eu moro na China, tá. Então, pra quem me conhece ou vai conhecer agora, eu amo gengibre. E aqui na China, tipo assim, gengibre, qualquer coisa, você tá passando mal, gengibre cura tudo. Mas não é por isso que eu amo gengibre. Eu gosto muito do sabor de gengibre. Eu já falei nos meus vídeos anteriores, quando você tá viajando, um chá de gengibre é muito bom, porque ele ajuda a acalmar o estômago, se você não tá passando bem, qualquer coisa assim. Então, eu amo gengibre, né, tá. Já deu pra ver, né. E eu descobri gengibre cristalizado. Gente, que coisa gostosa. Que coisa gostosa. Lógico, pra quem gosta de gengibre, quem não gosta, não vai gostar. Mas, eu vou deixar tudo linkado lá embaixo, se vocês tiverem interesse em saber mais. Mas esse aqui é um gengibre cristalizado, então ele é só o gengibre com cana-de-açúcar em volta. Nada demais. É saudável. Assim, você sente mesmo o gosto de gengibre e um docinho, né. E é muito gostoso. E é saudável. Mas o problema é que, assim, vem nesse pacotinho aqui assim, né, gente. Se você deixar, eu como isso tudo de uma vez só. Vamos ser sinceros. Mas é gostoso. É muito, muito bom. Muito bom. Terceiro favorito do mês, eu ganhei de aniversário, na verdade, porque eu tenho amigos maravilhosos e eles se juntaram e compraram pra mim esses headphones da Bose. Esses headphones são um pouco mais caros, mas super vale a pena. Super vale a pena. Eles, eu fui pra Israel agora em outubro. Vou deixar aqui embaixo linkado o meu vlog da viagem de Israel pra vocês verem, conhecer um pouco de Israel. E eles são muito bons. Eu, tipo, eu ganhei eles em agosto quando foi meu aniversário, mas agora em outubro foi que eu fiz uma viagem longa. E normalmente quando eu faço uma viagem longa, se eu uso os headphones, assim, né, normais, começam a doer meu ouvido depois de um tempo. Eu tinha uns outros parecidos com esses aqui, assim, que você bota por cima, só que eles apertavam minha orelha. Aí, chega uma hora que eu também já não aguento mais. Minha orelha fica toda, toda doída, né. Então, pra uma viagem longa, tipo assim, pra Israel foi, acho que a gente viajou, parece que 11 horas até Moscou, aí de Moscou umas 4 horas até Israel. Então, é uma viagem longa. E esses aqui foram muito, muito bons. Porque o negocinho aqui, ele vai por cima da sua orelha. Então, ele não fica apertando, não fica imprensando sua orelha. Então, pra uma viagem longa, super vale a pena. Super vale a pena. Tem uma função também, que é noise cancelling. Isso quer dizer, no avião, quando você tá naquele avião com aquele barulhão de motor, né, 11 horas, gente, pensa nisso. Aí, você pode ligar ele e ele ajuda a cancelar um pouco, quebrar um pouco aquele barulhão do avião. Então, eu tava até meio preocupada, que eu falei, ó, uma viagem longa, será que esse negócio vai, a bateria vai dar certo até lá? E super deu, não acabou a bateria no mesmo caminho. Então, eu gostei demais. Demais, demais mesmo desse aqui. É caro, então, é um investimento, mas... Nossa, super amém. Principalmente, se você vai fazer uma viagem longa. Vale super a pena. O quarto favorito do mês é esse da Revlon Ultra HD Match Lip Color, na cor Addiction, que é a que eu tô usando aqui agora. É uma cor, assim, que eu acho linda pro outono. Super gosto dele. Ele não é, assim, um batom maravilhoso, que fica pra toda a vida e não dá trabalho nenhum. Mas ele é um batom que... É um que eu achei essa cor que eu gostei, sabe? Então, ela não... Não resseca demais os lábios. Também não fica aquela... Sabe, às vezes você passa um que é glossy e fica, assim, ó... Assim, colando os lábios, que eu não gosto. Então, ela não fica assim, ela... É, fica normal e... Então... É. Eu gostei mesmo, foi a da cor, né? Então, fica a dica. O meu último favorito do mês, como a gente já falou, foi pra Israel. Ela tem uma marca que é... Todos os produtos são feitos com alimentos do Mar Morto. E ele, que chama Hava. E eu comprei dessa vez essa máscara Instant Detox Mud Mask. Uma máscara detox de lama do Mar Morto. E ela é muito boa. Você passa... Você só precisa ficar com ela dois minutos. Você deixa, bota dois minutos, depois lava o rosto e tira. Mas ela é muito boa. Assim, muito boa mesmo. Você passa... Você, depois que você tira ela, você realmente sente que... Assim, ela limpou sua pele, tirou... Assim, parece que tirou as impurezas da pele. E você realmente sente que sua pele tá melhor. Então, eu... Eu já usei outros produtos da Hava. E eu gosto de todos que eu já experimentei. É muito boa. Mas essa aqui, então... Eu acho que é um lançamento mais novo dele, se eu não me engano. Mas eu super, super, super amei. Demais. Muito boa mesmo. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que semana que vem tem mais. E até lá. Tchau! 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 Tchau!